Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, no vídeo de hoje aqui ó eu tô com a Luciana e o primeiro dia de aula de baliza e ela tô dando uma treinada nela aqui ó então segue o vídeo acompanha o vídeo aí até o final pra ver como que ela vai sair ó ela tá ali ó fazendo a baliza eu dei umas dicas pra ela e vamos ver como que ela vai sair galera ó, entrando super bem tá entrando de primeira dentro da baliza ó mandando super bem perfeito Lu, pode tirar galera, ela entrou de primeira na primeira baliza dela sozinha dentro do carro ela já entrou de primeira vai surgir algumas dúvidas mas daí eu vou tá tirando algumas dúvidas dela aqui só que ela relou atrás ó ela deu uma reladinha atrás mas é normal pra quem tá fazendo a primeira baliza ela tá alinhando o carro agora ó saindo da baliza ó, saindo da baliza tem que passar o carrinho da frente ó passa o carrinho Lu tem que passar aquela faixa que tá no chão e voltar o carro aqui atrás ó isso ó mandou bem ó, você mandou super bem só que dentro da baliza só que dentro da baliza ali toma cuidado na hora que você tá dando uma rézinha ó tá, vai lá de novo então ó pega aí a beira mas o carrinho daí na hora que você for bom galera vamos ver a segunda baliza dela agora ó como que ela vai sair aí parou certinho lá olha lá esterçou pra direita engatou uma rézinha galerinha ó agora ela tá olhando o retrovisor do meio do carro olhando essa baliza aqui atrás aqui ó a hora que sumir do retrovisor essa baliza ela vai parar esterçar pra esquerda vamos ver vamos ver se ela vai conseguir encaixar o carro certinho eu tô achando que ela não esperou sumir bem o carrinho não tá ficando fora da faixa ó vamos ver o que que ela vai aprontar ah o pneu subiu ainda na faixa ó então tá valendo se ela for um pouquinho pra frente o pneu sobe mais ó ó o pneu subiu em cima da faixa então tá valendo aí pode tirar Lu perfeito se o pneu ficasse fora da faixa tava errado galera mas como ficou em cima da faixa tá valendo saiu bem ó isso deu setinha pra esquerda que tá saindo galerinha ó muito importante meu tudo bem tá bom aí aí vamos ver agora ó que ela saiu bem perto do carrinho tá vendo ó vamos ver se ela não vai bater atrás vamos ver se ela tá ligeira ela tirou um pouquinho ó perfeito galera tá mandando super bem gostei da atitude dela agora ela mandou super bem ó tá de parabéns sabe por quê você saiu bem perto ali do carrinho eu falei vamos ver se ela vai bater no carrinho se tirou se jogou mandou bem você olhou no retrovisor aqui né certinho mandou bem vai lá vamos fazer mais baliza dela sozinha ó ela tá dentro do carro sozinha esquece algumas coisinhas esquece mas é normal pra quem tá começando fazer aula de baliza vai surgindo algumas dúvidas a gente vai tirando vai aperfeiçoando e vai melhorando a cada dia galera mas tá mandando super bem tem um controle de embreagem muito legal não afoga o carro não acelera então isso aí é muito importante vamos ver como que ela vai ó o pneu de trás tá ficando fora ó ó o pneu de trás ficou fora vamos ver o que que ela vai aprontar agora hora ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó, o pneu de trás ficou fora tá errado, tá vendo? o pneu ficou fora o que você tem que fazer pra jogar em cima? coloca a primeira isso esterça pra direita não, pra esquerda aliás e vai um pouquinho pra frente vai até lá na frente vai mais pode ir, pode ir pra direita, é isso coloca uma resinha e deixa o pneu subir em cima da faixa ó até o pneu subir em cima vai mais um pouquinho mais aí agora joga tudo ao contrário o volante, lá ó isso e pode vir ajeitando o carro tô ensinando ela a manobrar pode vir ó é, pode vir pode vir aí ó eu tenho que manobrar aí, perfeito ó aí agora pode tirar o carro depois eu vou tá ensinando essas manobras, tá? dentro da baliza não, tá ótimo é só sair aí, só sair isso ó o aluno fica as vezes galerinha as vezes galerinha em dúvida quando o pneu aqui fica fora da faixa o que que ele tem que fazer só que nas 20 aulas eu vou ensinando a manobrar o carro o aluno quer entrar de primeira mas as vezes não dá pra entrar de primeira tem que manobrar tem que aprender a manobrar então eu ensino meus alunos a manobrar que importante isso vamos lá fazer mais uma ó hora que o carrinho sumir do retrovisor anda a mão um pouquinho tantinho assim, ó pra ficar mais dentro da faixa vamos ver como que ela vai se comportar fazer essa baliza vamos ver se ela vai mandar bem nessa baliza aqui, galera retrovisor do meio, tá? bom tá entrando bem, galerinha ela ligou a setinha pra direita indicando que vai entrar tá mandando bem vamos ver vai ficar em cima da faixa, ó ó tá entrando perfeito na baliza agora eu acho que ela vai jogar um pouquinho pra direita, ó e vai alinhar a frente agora, galera, ó mandando super bem, ó ela arrelou o pneu no meio fio agora ela vai alinhar o pneu alinha o pneu isso perfeito Luciana pode tirar o carro olha lá, ó saindo bem pra caramba deu setinha que tá saindo agora ela vai alinhar o carro pra trazer o carro aqui atrás isso olha lá tá passando o carrinho, ó agora vai trazer o carro aqui atrás trai o carro aqui atrás o que faz, Lu? isso pode vir isso, pode vir ó pelas primeiras aulas de baliza show de bola, hein mandou bem, hein bom, galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreva no canal e comenta lá, tá? fiquem com Deus tchau 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 Obrigado.